Olá, torcedor botafoguês! Começando agora mais um quadro Fala Guerreiro aqui na TV Botafogo e hoje mais um convidado mais que especial. Vai trazer muitas saudades aos torcedores mais antigos, aqueles que viram o Botafogo lá no estádio Luiz Pereira, no início aqui no estádio Santa Cruz e aqueles mais novos que poderão conhecer a história desse grande jogador que passou pelo Botafogo. Fez alguns gols, hein? Vai falar pra gente aqui. Carlos, obrigado pela presença e por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, estou aqui, estou muito feliz. Espero que a minha, como é que eu falo, a minha entrevista dê resultado. Jogador internacional, né? Nascido na Itália, né? É, internacional. Eu vim com cinco anos da... Transação milionária foi pra você. Transação milionária, mas é que meu pai veio para trabalhar nas empresas Matarazzo. Você veio com cinco anos pro Brasil, né? Cinco anos vim pro Brasil em 1951. Então tá, vamos falar de futebol? Como é que você chegou no Bota? Que ano? Quem que te trouxe pra cá? Na época não tinha as categorias de base igual são hoje, mas tinham também, né? Tinha, tinha. Tinha infantil, juvenil, amador e profissional, né? E eu estudava no Colégio Marista nos anos 59, 60 e tinha um jogador chamado E.E.E. que também jogava nas categorias de base do Botafogo, no juvenil. Ele falou assim, você não quer ir lá no Botafogo treinar e tal? Eu fui treinar e fiquei lá, do infantil fui subindo. Fiquei dois, três anos no infantil, depois passei para o juvenil e acho que eles viram alguma qualidade que do juvenil eu nem passei pelo amador. Já fui direto treinar entre os profissionais, isso em 62 eu tinha 16 anos. E a estreia no profissional do Botafogo foi contra um grande clube, né? Um grande jogo, né? Você lembra bem. E isso, lembro, foi em São Paulo, no Pacangu, em 1963, pelo Campeonato Paulista. Eu estreiei contra o São Paulo, jogando como quarto zagueiro. 17 anos. 17 anos e aí eu completava 18 no ano seguinte. Perdemos 2x1, mas acho que eu fiz um bom jogo e daí pra frente, devagarinho, fui subindo até chegar a ser titular. Ô, Carlos, e o apelido Canhão da Vila? Quando que surgiu? Só relembrando, você fez mais de 50 gols somente no Campeonato Paulista, né? Fala um pouco dessa fase artilheira. A lateral que não passava nem do meio de campo, mais de 50 gols? É, bola parada foram mais de 50 gols só no Campeonato Paulista, né? Por exemplo, o artilheiro fazia 14, 15 gols, eu chegava 11, 10, 11, 12, entendeu? Fora os amistosos, fora as excursões. Somando tudo, assim, só pelo Botafogo eu cheguei quase a 100 gols. Você lembra de algum gol especial? Lembro de vários, né? Eu lembro, porque que nem você disse, os torcedores mais antigos, às vezes me param no supermercado, na rua, e vem comentar, você lembra aquele gol que você fez no Félix? Que foi um gol quase do meio do campo no Luiz Pereira? Eu lembro, aí ele conta os detalhes igual, do jeito interessante, são mais de 40 anos, né? E a pessoa lembra direitinho. E outros gols, um gol também que outro dia foi lembrado, eu estava num lugar, e o cara falou, você lembra daquele gol contra o Borussia da Alemanha, né? Que veio jogar um amistoso lá, e o cara te fez a falta, que naquele jogo eu estava apoiando até mais. Fui apoiar, o cara me fez uma falta, quase na linha de fundo do Luiz Pereira, do lado esquerdo. Eu lembro como se fosse hoje, assim, a bola uns 2, 3 metros para dentro da linha, ajeitei a bola, o goleiro não quis barrer, falou, não é maluco de chutar daí no gol, né? E pôs um beck na primeira trave. Aí eu soltei o chute, o beck abaixou. E a bola foi 2 na rede, assim, que foram um golaço também, o goleiro queria bater no zagueiro. Quando surgiu o apelido Canhão da Vila, quem que foi que falou a primeira vez, você lembra disso ou não? Eu não lembro direito qual foi o cronista, entendeu? Mas depois foi aparecendo nos jornais, era Canhão, Canhão da Vila, Canhão de Ribeirão, Canhão de Santa Cruz. Mas não lembro a pessoa que foi que falou a primeira vez. Mas quem eu lia nos jornais, ela começou a falar Canhão. Até hoje, os meus amigos não me chamam de Carlinhos, se eu chamo de Canhão... Carlos, qual foi o melhor time que você jogou aqui no Botafogo nesse período todo? Qual que você destacaria? Eu destacaria o time de 1967. Você lembra do pessoal? Lembro, era Sully, Sully no gol, o lateral direito era Celso, o primeiro central Zé Carlos, Carcaná, Roberto Rebouças de quarto zagueiro, eu de lateral esquerdo. O volante era o Roberto Pinto, que jogava muito, e o Márcio, um baixinho, que também veio da portuguesa. No ataque era Jairzinho, Cicupira, Paulo Leão e Totó. Esse foi um dos times, acho que nós ficamos em sexto ou sétimo lugar nesse campeonato. Quem que era o treinador? Treinador, o melhor treinador que eu considero de todos que passaram a ter, o treinador bom no nível de minério e tal, o Sr. Armando Renganés. É, Lúcio, e a gente estava comentando aqui antes, eu pedi para ele relembrar um fato curioso, e ele estava lembrando aqui do Pelumbra. O que é o Pelumbra? Conta para a gente, para o torcedor relembrar. É, a gente sofreu um pouco nas viagens aí, né? Não são essas viagens hoje que o pessoal viaja de avião e ainda reclamam que chega cansado e tal. Depois aí, eu vendo que precisava comprar um ônibus. Mas comprar um ônibus, porque o que a gente sentiu, estava bem, vamos dizer, estragado, né? Não, sabe por que eu estou falando isso? Porque ele, qualquer coisinha assim, escurecia, ele apagava a luz, porque ele tinha que dormir no posto. Mas já apelidaram ele de Pelumbra, né? De Pelumbra, era o Pelumbra. A gente saía várias excursões, nós ficamos na estrada, e o que mais arrepentava era um caninho de óleo. Não sei, tinha que trocar esse caninho de óleo. Já levava dois, três no ônibus? Já levava dois, três no ônibus. Por exemplo, nós fomos jogar em Brasília. Nós fomos jogar em Brasília em 1968, que foi um torneio quadrangular. O Vitória da Bahia chegou de avião, chique, no hotel de primeira. Nós com aquele ônibus. O Pelumbra. E uma história interessante. O Carninhos era o nosso motorista, era um rapaz forte, gordo, né? Morava na Vila Tibéria. E estava chovendo. Ele falou, Carninho, põe para funcionar o limpador de vidro. Ele falou, não vai, ele só vai e não volta. Sabe o que ele adaptou? Ele adaptou um barbante. Quando ele vinha, quando voltava, ele puxava. É brincadeira. Isso de noite, após o jogo, e nós fomos campeões lá. Mas as estradas eram boas na época também, né, Carlos? Ah, é, ótimo. Carlos, você falou dos gols. E um jogo especial, você lembra de um, pelo menos, especial? Algum come-fogo, que você lembra? Aquele, ó, ganhando esse jogo, guarda até hoje. É, eu lembro especial. Tem vários, mas assim, dois, pelo menos. Uma inauguração do estádio, para mim, foi um jogo muito especial. Contra a seleção da Romênia. Isso, porque... Seis a dois. Seis a dois. Porque eu fiz dois gols. De falta. De bola a parar. Então, eu não sou o primeiro a fazer o primeiro gol. Foi o Cicu Pira que fez o primeiro gol aqui no estádio Santa Cruz. Mas eu sou o primeiro a fazer o primeiro gol de bola parada. Não, isso foi até um cronista que me falou. Então, você ainda fala que você... E fiz dois nesse jogo. Então, nós ganhamos de seis a dois. Eu fui o artilheiro do jogo. O outro jogo foi um come-fogo, lá no Palma Travassos, pelo Botafogo, né? E eu não tinha jogado contra o Santos no domingo aqui. Eu estava com um estiramento. E nós fomos para a concentração, lá para trás. E na volta, acenderam uma torre mesmo, a eliminação da Luiz Pereira. E eu entrei no campo para bater bola, para ver se dava, né? Se tinha condições. Isso. Famoso teste. Famoso teste, é. Passei no teste. Passei no teste e fui jogar. Fomos lá, a gente trocou no Luiz Pereira e fomos direto para o Palma Travassos. Com o Penúmbra. Com o Penúmbra. O Penúmbra é famoso, é. Colou tudo pintadinho, direitinho, bonito. Para o fora, era bonito. E aí, fomos com o Penúmbra lá para o Palma Travassos, saímos trocado. Quinze minutos de jogo, saiu uma falta. Eu falei, será que minha perna vai aguentar, né? Eu falei, ah, vou lá arriscar. Ah, arrisquei, fiz o gol, fiz o gol no Rui, um a zero. Depois ganhamos de três a um, para ficar um jogo que me marcou muito. Não só isso, mas como os torcedores também. Ô Carlos, você falou também que no seu período aqui no Botafogo, vários jogadores foram vendidos. O Baldoque, outro. E você acha que não foi vendido? Porque você fazia muito gol, o Botafogo não queria primão, né? Não, eu não ia querer ser agora, eu posso falar. Antigamente, eu nem falava essas coisas. Mas eles faziam até pesquisa na rádio. Vai vender o Carlos Olhano, não sei se você achou. Eu era repórter na época, entrevistava. Vendo produtos, não. Fazia como é que fazia. É uma campanha para não vender, entendeu? Essa torcida queria... Porque comigo jogaram o Eurico, jogou o Baldoque, joguei com ele e joguei com a legada. Toda essa defesa, né? Todos eles saíram, mas eu, infelizmente, devido a isso, né? Que eu fiz muitos gols salvadores, né? Porque estava um jogo duro, difícil, aí saiu uma falta. Eu ia lá e decidia, né? Obrigado, Carlos. Espero que tenha satisfeito. Com certeza, torcedor que está aí em casa. Como eu disse, aquele mais antigo. Quanto mais louco, vai conhecer a sua história. Agradeço por essa entrevista e por te rever no ar. Obrigado mais uma vez. Eu agradeço. Muito obrigado. Então tá, torcedor, a gente volta na próxima semana com mais um Falaguerinho. Valeu.